Olá pessoal, aqui vamos ver o funcionamento das válvulas de retenção BVAL, que funcionam por impulso. As válvulas de retenção BVAL, fabricadas pela Thermixer, funcionam por impulso, por isso não necessitam de molas. O fato de não ter molas, os senhores vão ver nesse teste de baixa pressão, que elas não perdem pressão. Também, não tendo molas, nunca terá manutenção, proporcionando uma vida útil muito longa. Aqui em detalhe, os senhores poderão ver melhor o funcionamento da válvula. A esfera cede passagem para a água em um sentido e depois volta a vedar, impedindo qualquer retorno de água. Essa válvula foi feita para passar a água deste lado para este lado. Do lado inverso, ela não permite o retorno da água. Como os senhores estão vendo, os níveis ficam exatamente iguais, o que significa que não há nenhuma perda de pressão. E mesmo com pequena diferença de pressão, com pouca água, ela sempre deixará os níveis perfeitamente iguais. O que significa também que ela não precisa de altura mínima, medida em metro de coluna de água ou MCA, para funcionar. Do outro lado, a válvula veda e não permite o retorno. Nossas válvulas são fabricadas com esferas retificadas de altíssima precisão, garantindo assim a melhor vedação possível. Obrigado pela atenção.